Pois é, pessoal, e segundo dizem algumas informações que a gente vai revisar aqui, parece que já estava tudo pronto para Bolsonaro ser preso amanhã, dia 3 de janeiro, 6 horas da manhã. Haverá, segundo estão dizendo essas fontes, a gente não sabe se é verdade, estava marcada uma grande operação da Polícia Federal já para amanhã, dia 3, e que ia, entre outras coisas, prender Bolsonaro. Vamos entender isso daí, qual é o motivo, qual é o crime, e será que isso realmente é verdade? Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Magnus Carlsen, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a informação é essa. Segundo diz aqui o Rodrigo Rangel da Metrópolis, Moraes mandará prender Bolsonaro, apostam integrantes do governo que termina. Até aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. Aquilo que eu falei para vocês, eu acho mesmo que a chance de Bolsonaro ser preso aqui no Brasil era muito grande, independente de qualquer coisa que ele fizesse, ou tenha feito, ou tenha deixado de fazer, por mera questão da briga que ele comprou com o STF, com tanta gente aqui no Brasil. Então, eu não acredito que ele ficasse preso por muito tempo, mas que ele tivesse todo o circo de prisão e coisa e tal, e liberação posterior, eu não tenho dúvida que fariam isso com ele. E esse foi um dos motivos, inclusive, que fez com que ele viajasse para Miami, né? Ou, desculpa, para Orlando, lá na Flórida, né? E a explicação, eu já falei para vocês qual que é. É lógico que a janela de tempo que eles têm para fazer é no início do governo Lula, enquanto o governo Lula ainda não descambou completamente. A nossa expectativa é que o governo Lula muito rapidamente vai estar lidando com crises enormes, com problemas enormes. Não sei se vocês já ouviram falar, mas parece que tem um vírus novo na China. É, não estou falando de sacanagem, não. Eu só não posso falar aqui no YouTube, porque, né, o YouTube, vocês sabem, é tudo complicado com isso. Mas eu vou falar no meu outro canal, no canal Opinion Free Market, né? Lá nas mídias alternativas, a tal do pulmão branco que estão falando por aí. Mas, enfim, vai estar envolto em crise muito rapidamente e, com isso, se perde essa oportunidade de fazer algo que chame muito a atenção, né? Enfim, o mais engraçado dessa história é que tem uma outra informação aqui que circulou, inclusive lá na gringa, de que ele seria preso já na manhã do dia 3. Ou seja, essa informação aqui, eu vou mostrar a origem dela. Segundo, ele está dizendo aqui o Dr. Benjamin Braddock, ele escreveu errado, tá? Isso aqui é o STF. O STF, ou talvez ele tenha tentado fazer a sigla em inglês, enfim, Mas o STF já teria todos os documentos de prisão dele prontos. É lógico, esperou o fim do governo dele. Hoje seria o dia para preparar tudo. E amanhã já seria a operação da PF para prender Bolsonaro. O Bolsonaro e aquele ajudante de ordens dele. Então, é possível que ainda aconteça essa operação da PF, tá? A gente não sabe se vai acontecer ou não, mas é possível que aconteça amanhã essa operação da PF. O tenente-coronel do exército, o Mauro César Barbosa Cid, seria a pessoa que... Vocês lembram disso, né? Ele era o ajudante de ordens do Bolsonaro, muito próximo ao Bolsonaro. E justamente o Alexandre de Moraes, como não poderia determinar uma escuta no telefone do presidente, determinou uma escuta no telefone do auxiliar de ordens dele. O que é um absurdo completo esse tipo de coisa. Certamente uma tentativa, uma das muitas tentativas do STF de atacar Bolsonaro, de invadir a competência do executivo. Mas, enfim, o ponto todo é esse, né? A gente sabia que iria haver uma tentativa de prisão. O que eles estão dizendo aqui é que essa tentativa já era um negócio certo. Terça-feira, agora, amanhã, seria esse tipo de coisa. Agora, será que realmente aconteceria, né? A fonte que a gente tem aqui é esse canal no Telegram, Tupi Report, que é um canal em inglês com notícias sobre o Brasil. E que, segundo eles estão dizendo, eles obtiveram essas informações, eles não falam exatamente como, mas justamente Bolsonaro foi para os Estados Unidos porque ele ficou sabendo desse planejamento e que já haveria essa combinação entre o pessoal da campanha do Lula e junto com o ministro do Superior Tribunal Federal para abrir uma investigação e requerer a prisão preventiva do Bolsonaro no terceiro dia do ano, amanhã, 3 de janeiro. Lula usaria isso politicamente para desmoralizar e humilhar os apoiadores de Bolsonaro e o time legal do Bolsonaro recomendou que ele viajasse, né? Ficando, pelo menos, fora do país por um tempo para não oferecer, para não sofrer uma prisão desse tipo. Em tese, o Alexandre de Moraes ainda pode fazer a ação, pode prender o Cid e pode pedir a extradição do Bolsonaro. Isso tudo é possível. Agora, uma ação desse tipo provavelmente faria o Bolsonaro pedir asilo aos Estados Unidos e é muito difícil ver uma situação em que isso não seria concedido, né? O Biden vai querer brigar com o Bolsonaro? Pode ser. O máximo que o Bolsonaro faria nesse caso é vazar para a Hungria, por exemplo, né? Ou algum outro país que tem... O Bolsonaro tem cidadania italiana também, então ele pode, em tese, pedir asilo à Itália, né? Ele é um cidadão italiano. Enfim, não dá para saber exatamente se isso aqui é verdadeiro. Então, como vocês podem ver, a fonte diz que é um time interno que tem essa informação. Eu tenho uma reserva muito grande com essas informações que surgem dessa forma. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte. Ia ser realmente preso amanhã, terça-feira? Eu acho pouco provável. Muito pouco tempo para organizarem essa prisão dele. Eu tenho certeza que seria rápido. Seria em pouco tempo que eles vão... Se eles forem fazer essa operação, fariam em pouco tempo. Mas eu não acredito que seria algo tão imediato assim, né? Mas, de qualquer forma, é aquilo que eu falei para vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma que Bolsonaro, ficando no Brasil, ele, em algum momento, acabaria sendo preso. E o que ele fez ir para os Estados Unidos é uma boa postura, porque mesmo que peçam a prisão dele, peçam a extradição, no mínimo vai ter um tempo muito grande até esse processo todo acontecer, né? E, como eu falei para vocês, tempo é crucial. O Lula, o governo do Lula, vai dar problema. É lógico que vai dar problema. Tem tudo para dar problema, né? Eu torço para que não dê, não. Porque eu acho que o governo dele dando problema vai dar problema para todos nós brasileiros, né? Então, eu acabo sofrendo com isso também. Preferia que fosse bom. Mas eu não tenho muita esperança, não. Estou achando que, realmente, o governo do Lula vai desandar muito rápido. E o governo do Lula desandando rapidamente fica um pouco mais fácil esse trânsito do Bolsonaro, né? Rapidamente o pessoal isentão que apostou no Lula só porque queria tirar o Bolsonaro vai perceber a merda que fez e vai começar a achar que talvez Bolsonaro não seja uma coisa tão ruim assim. E, com isso, vai cair a ânsia das entidades aqui no Brasil por prender Bolsonaro, né? Até porque a grande acusação que havia contra Bolsonaro é que ele seria antidemocrático, que ele ia dar um golpe, e coisa e tal. E a gente viu, por óbvio, que não aconteceu isso. Em momento algum, ele tentou golpe algum. Em momento algum, ele fez coisa alguma fora da Constituição. Uma das grandes injustiças que cometeram com Bolsonaro foi justamente esse discurso, né? Enfim, o STF arquivou a investigação por conta dos atos de 7 de setembro. Mas porque realmente não tinha nada ali, não tem lógica nenhuma esses atos de 7 de setembro. Agora, não faltam processos que poderiam dar alguma coisa, sendo o mais premente deles justamente aquele do Bolsonaro ter colocado as urnas em dúvida, né? Isso é que é o ponto que provavelmente, se o STF for usar alguma coisa contra Bolsonaro, vai usar aquele processo que é o que tem mais chances de vingar alguma coisa. Enfim, vamos aguardar pra ver. Bolsonaro faz bem em ficar um tempo lá em Orlando, nos Estados Unidos mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.